Vamos a Londres conversar com o Felipe Killing, o Killing que está acompanhando aí desdobramentos do caso Daniel Alves. E aí Killing, boa tarde, bem-vindo. Olá Edu, boa tarde a você e a todos. A defesa de Daniel Alves pede que ele responda em liberdade provisória. O jogador quer também prestar um novo depoimento, a situação é complicada, ele mudou de versão três vezes. Primeiro afirmou que não conhecia a mulher que o acusa de estupro, depois disse que chegou a vê-la na casa noturna, mas que nada aconteceu. E aí, diante da juíza de instrução na última sexta-feira, ele afirmou que houve relação sexual, mas que foi consensual. A própria defesa assume que ele trocou a versão. Já a vítima, uma mulher de 23 anos, segue com a mesma narrativa que é embasada, com imagens e também exames que ela realizou. Câmeras de segurança mostram Daniel Alves e essa mulher conversando numa área VIP da casa noturna, e aí o Daniel Alves teria convidado para ir numa porta que fica ali perto do local onde eles estavam. E nesta porta é um banheiro unissex. E quando eles entram, aí não tem câmera de segurança no banheiro, eles ficam lá por cerca de 15 minutos, a mulher afirma que ele sentou no vals sanitário, levantou a saia dela, tentou forçar sexo oral, depois acabou batendo no rosto dela, forçou também uma penetração, tudo sem a vontade da mulher. E aí a câmera de segurança mostra também ela saindo do banheiro, chorando na casa noturna, foi acolhida por funcionários que acionaram um protocolo que existe em Barcelona para acusações de violência sexual, de ir à polícia até o local e também uma ambulância. Ela foi levada a uma clínica em Barcelona, realizou um exame que mostraram hematomas típicos de violência sexual. A vítima diz que não quer dinheiro, nenhuma indenização, ela quer que a justiça seja feita. O Daniel Alves pode ficar preso até o fim das investigações, o período máximo é 4 anos, mas a expectativa é que as investigações terminem antes disso, mas esse também é um caso que cabe recurso, ele pode conseguir o recurso e responder em liberdade. Se ele for condenado, a pena pode chegar a 12 anos de prisão. O Daniel Alves inicialmente foi para uma penitenciária chamada Brians 1, mas ele foi transferido hoje para Brians 2. Isso porque na 1 ele tomava banho coletivo com outros detentos e isso, segundo a própria diretoria desse complexo penitenciário, poderia colocar em risco a segurança de Daniel Alves. Então, ele saiu de um local com cerca de 200 presos para um local que tem 80 presos, mas ele não precisa tomar banho com outros réus ou condenados, porque tem presos provisórios, assim como Daniel Alves, e alguns condenados. Ele vai ficar numa cela em que ele divide com outro réu, mas tem nessa cela um banheiro para esses dois. E esse presídio, Brians 1 e 2, é conhecido por ser o presídio dos famosos em Barcelona, o ex-presidente do Barcelona, o Santo Rosel, inclusive ficou preso quase dois anos enquanto as investigações sobre fraude fiscal aconteciam. Ele ficou preso neste mesmo local. A situação de Daniel Alves é bastante complicada, ele inclusive mudou de advogado. Agora, resta saber quais serão os próximos passos dessa nova defesa e se a juíza vai acatar os pedidos de Daniel Alves.